A lei de formação da função, cujo gráfico está representado abaixo é... Então, o gráfico é uma reta. Se o gráfico é uma reta, então estamos diante de uma função do primeiro grau. Qual é a forma da função do primeiro grau? y é igual a x mais b. Tá legal? y é a mesma coisa que f de x. Beleza? Só que eu prefiro colocar ali o y. Zero trauma? Tá cortando ali, deixa eu sair, porque tá cortando a questão. Vamos lá, pessoal. Qual é a jogada? No gráfico, sendo muito objetivo, no gráfico, aonde a reta toca o eixo y é o valor do b. Então, já fica muito fácil de a gente identificar. Aonde a reta toca o eixo y é o valor do b. Então, a minha função, ela já passa a ter uma outra cara. Já estou montando a minha função. y vai ser igual a a x mais b, ou seja, a x mais 3. Então, para montar a minha função, só falta eu achar o a. Sim ou não? Como eu encontro o a, pessoal? No gráfico. Agora eu estou falando no gráfico. Beleza? No gráfico. O que eu vou fazer? Ele está me dando aqui um ponto. Quais são as coordenadas do ponto? Quando o x é 2, o y é menos 1. Lembra que eu falei? O x é o primeiro e o y é o segundo. Então, aqui seria o par ordenado 2 e menos 1. O que significa isso? Quando o x é 2, o y é menos 1. E vice-versa. Quando o y é menos 1, o x é 2. Qual é a base da função que eu falei lá no início da aula? Função rima com o quê? Com substituição. Então, agora, pessoal, eu vou pegar esse ponto e vou substituir no gráfico. Vamos lá. O y. qual é o valor do y? Menos 1. Isso é igual a a vezes x, ou seja, a vezes 2, porque o valor do x correspondente vale 2. Isso mais 3. Tudo lindo. Vou aqui para o cantinho. ficaríamos com menos 1 igual a 2a mais 3. Vou jogar o 3 para o outro lado, tia teteca, vai trocar de sinal. Aí, pessoal, ficaríamos com o seguinte, 2a igual a menos 4. a vai ser igual a menos 4 dividido por 2, que vai dar menos 2. Se eu tenho a e tenho o b, eu já tenho a função. Como é que ficaria a minha função, pessoal? y, a função é essa aqui, y, igual a a x mais b. É isso? Deixa eu até sinalizar aqui para vocês. Essa é a minha função. y é igual a a x mais b. O a vale quanto? O a vale menos 2. Está aqui, olha. E o b e o b já sabemos que vale 3. Não é isso? E o b vale 3. Então, montando ali a função, vai ficar y igual a menos 2x mais 3. Substituir ali o a e o b. Então, ficou menos 2x mais 3. Olhando, com certeza tem essa resposta. Gabarito, letra Charlie. Opa, curtiu essa dica? Agora, imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula, eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática. Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então, agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco, você tem o direito de experimentar por sete dias. Se em sete dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses sete dias que a gente devolve 100% o seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí, estou te aguardando nas aulas. Um abraço até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto, para cima deles e até as aulas. Valeu!